E ali vemos Brockenberg, correndo bem. Não vemos Green, ali está ele, passando agora por dentro. Ele é rápido, mas Claudinei da Silva está tentando alcançá-lo. Lá vai o brasileiro. Ele vai ficar em segundo. Green está voando. Lá vai ele, vai vencer. 20 segundos e dois décimos para Maurice Green. Claudinei da Silva em segundo. Trin, half shot. Bom arremesso. É mesmo um belo arremesso. Ela está muito feliz com ele e tem razão. Quase chega a 70 metros. E essa nova atleta, que foi uma revelação no ano passado, fez um arremesso de 68 metros e 22 centímetros. Esse é o novo recorde mundial. Vale a alegria de Ravstad. Com seu novo recorde mundial. Aí a largada. Sanchez levantou a mão, mas não houve volta. Então vemos Rawlinson correndo bem na pista 4, ultrapassando Angelo Taylor. Murray tentando alcançar Rawlinson, que está à sua frente. Eronildes de Araújo do Brasil indo bem na pista 3. Taylor na 4 e Eric Thomas correndo por fora. Ainda Rawlinson com Taylor na 7 e Thomas na externa. Rawlinson e Thomas. Também Eronildes do Brasil na pista 3. Chris Rawlinson da Grã-Bretanha e Eric Thomas dos Estados Unidos. Por fora, Thomas lidera. Taylor passando rápido. Rawlinson em terceiro é ultrapassado por Eronildes. Eric Thomas mantém a forma. Ele vai vencer. Lá vem Thomas. E ele vence. Angelo Taylor chega em segundo. E Eronildes de Araújo do Brasil em terceiro lugar. Rawlinson chegou em quarto. E temos facilmente o melhor tempo deste ano pela primeira vez em menos de 48 segundos. Jones na 4. Millers na 5. Aaron na 6. Turrup larga bem na 3. A frente de Jones. E Marion Jones agora sim está correndo. Torrey Edwards vai bem na pista 2. Mas ali vai Marion Jones. E vence Marion Jones. Segundo lugar, Christine Aaron. O tempo de Marion Jones é 10.91. Bela vitória de Marion Jones. Green larga bem na sua esquerda. A sua esquerda. É Boldon agora. Mas Green se aproxima. Green está no limite. Está acelerando no final. Vamos ver. Aí está. Maurice Green. Vence. Boldon fica em segundo lugar. Melhor tempo. Menos de 10 segundos para Maurice Green. 9.97. Podemos ver pela reação dele que precisa... Uma pala.